Nesse vídeo, vou contar para vocês o que aconteceu no episódio 3 da série do xerife. O episódio começa com o xerife e o senhor Goldman dando uma volta com um carro de polícia. Então o xerife tenta puxar algum assunto, mas começa a falar muitas coisas sem sentido. O senhor Goldman então fica confuso e pergunta para o xerife o que está acontecendo. O xerife diz que queria apenas conhecer um pouco melhor o seu parceiro. Depois disso fica um silêncio muito constrangedor dentro do carro. Então para acabar com aquele clima tenso o xerife chama o senhor Goldman para sair no final de semana e ele recusa rapidamente. Eles então recebem um chamado da central de polícia dizendo que tinha um código 567 em andamento. Eles então partem rapidamente para o local do caso. No caminho o xerife explica que o código 567 significa que um bandido mascarado invadiu uma cabana e roubou milho na espiga. O senhor Goldman então fica com raiva e pergunta porque o xerife está falando com ele e feito criança. O xerife então explica que não estava falando com ele, mas sim com sua parceira, Abigail. O senhor Goldman então fica sem entender já que ele é quem era o parceiro do xerife. O xerife então diz que para alguém ser seu parceiro ele tem que confiar intimamente na pessoa e ele não sabe nada sobre a vida do senhor Goldman. O senhor Goldman se irrita com o xerife e toma a boneca dele, então os dois começam a brigar dentro do carro. O xerife então desesperado pega o rádio e chama a central e fala que tem um código 376 em andamento. Depois disso o carro cai de um barranco, bate em uma pedra e fica preso no meio do barro. Então os cinco minutos se passam. E eles percebem que o cinto de segurança quebrou e os dois estão presos dentro do carro. Eles tentam usar o celular mas está sem sinal, tentam usar o rádio para pedir ajuda, mas a central saiu e deixou uma gravação em seu lugar. O xerife então sugere que eles aproveitem o tempo em que vão ficar presos para se conhecerem melhor. Então se passam 15 minutos. E o xerife está tentando descobrir se o senhor Goldman lava as mãos antes ou depois de fazer xixi. Ele diz que saber isso é importante para eles se conhecerem melhor. Depois de ouvir isso o senhor Goldman perde o controle e grita e tenta arrancar o cinto. Então os dois escutam um barulho atrás de uma moita. E o xerife diz que a gritaria do senhor Goldman conseguiu atrair algum monstro do mato. Então se passam 30 minutos. De repente sai de trás da moita um guaxinim carregando uma espiga de milho. O senhor Goldman então percebe que esse era o ladrão que eles estavam procurando. E o xerife diz que ele realmente parece estar usando uma máscara. O senhor Goldman então pega o rádio e tenta entrar em contato com a central para dizer que resolveram o crime. Mas a central ainda não tinha voltado. O xerife então diz para o senhor Goldman que ele só pode resolver oficialmente um caso depois de ter a confiança do xerife. O que significa que o senhor Goldman vai ter que contar tudo sobre ele para o xerife. O senhor Goldman para mudar de assunto mostra que o guaxinim está fazendo coisas estranhas com a espiga de milho. O xerife então diz para não se preocupar que aquilo é uma daquelas coisas inexplicáveis que acontecem igual os alienígenas. O xerife então fala que adoraria ser acariciado por um alienígena e começa a fazer cócegas no senhor Goldman. O xerife então fala que agora é a vez dele falar um pouco sobre sua vida para que eles possam se conhecer melhor. Ele conta que lava as mãos antes de fazer xixi porque ele não quer germes andando em seu negocinho. O senhor Goldman então se irrita novamente e manda o xerife calar a boca e sugere que ele joguem o jogo do silêncio. O xerife fica triste e para de falar. Então se passa uma hora. Eles ainda estão presos em silêncio. O xerife encontra um pacote de comida embaixo do banco e começa a comer. Só que ele começa a fazer muitos barulhos irritantes. O senhor Goldman já ia perder o controle de novo quando percebe que o xerife já tinha acabado de comer e se acalma. O xerife então vai e pega um outro pacote muito maior que o anterior. Aí dessa vez o senhor Goldman surta e joga o pacote pela janela. O guaxinim vai até o pacote e começa a comer, depois ele fica com raiva e começa a atacar o carro. Então se passam cinco horas. O guaxinim ainda está atacando o carro e o xerife está cantando uma música sobre não saber se o senhor Goldman lava a mão antes ou depois de fazer xixi. Mais uma vez o senhor Goldman surta e pede para eles darem um jeito de acalmar o guaxinim. O xerife então tira outro pacote debaixo de seu banco e resolve jogar para o animal, mas acaba levando uma mordida em sua mão e começa a gritar de dor. Então ele entrega um livro para o senhor Goldman e pede para ele olhar se tem algo sobre mordidas de guaxinim e depois desmaia. Senhor Goldman então descobre que mordidas de guaxinim podem transmitir raiva, o que pode levar rapidamente uma pessoa à loucura. Então o xerife acorda com a boca espumando e os olhos vermelhos e começa a tentar atacar o senhor Goldman. Ele entra em desespero porque o xerife quer atacar ele de um lado e o guaxinim do outro. Então se passam sessenta horas. O senhor Goldman ainda está em desespero tentando evitar o ataque e tentando chamar ajuda pelo rádio, mas a central não voltou ainda. Então ele dá um soco na cara do xerife depois de ser mordido. E começa a procurar por ajuda no livro e encontra que se não receber tratamento ele vai acabar morrendo de uma forma muito dolorosa. Então achando que vai morrer o senhor Goldman começa a gravar uma mensagem para sua esposa e conta que está prestes a morrer e começa a relembrar os momentos bons do passado. Ele fica praticamente uma noite toda relembrando o passado. Então o xerife acorda e ele cansado de lutar coloca uma arma em sua boca para se matar. Mas antes dele puxar o gatilho o xerife começa a bater palmas e fala que agora os dois tem um vínculo. O senhor Goldman sem entender nada pergunta o que está acontecendo. O xerife então conta que o código 376 que ele passou para a central antes do acidente, significa que era para a central ignorar qualquer chamado enquanto ele batia o carro. E um guaxinim treinado ajuda a fingir ter raiva para que duas pessoas pudessem se conhecer melhor. O xerife então dá ré no carro e começa a voltar para casa. No meio do caminho eles recebem um código 752 que significava uma possível abdução alienígena. Senhor Goldman fica animado com a ideia, mas o xerife diz que possivelmente não é real. Então se passa uma hora. E os dois estão amarrados pelados em mesas enquanto alienígenas acariciam eles. Se gostou não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. NÃO! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri